Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui pra resumir um pouco do que aconteceu nesses três meses de programa com a Lene. A gente começou, avaliou a Lene, viu as necessidades que ela tinha e o que mais incomodava ela. Então, foi a partir daí que a gente traçou o tratamento dela. Então, nós focamos bem na parte de redução de medidas. Usamos ultrassom, usamos ultracavitação e, posteriormente, quando a Lene apresentou já uma perda significativa do tratamento, a gente entrou com uma parte que trabalhava a flacidez de pele, que foi uma queixa que ela referiu. E, assim, o que eu tenho a falar da Lene é que ela é uma pessoa ótima, maravilhosa. Foi um prazer passar esses três meses com ela. Ela foi super assíduo, apesar do dia corrido, do dia a dia corrido, dos shows, do treino, da faculdade. Apesar de tudo isso, ela sempre teve uma assiduidade no tratamento, que isso favoreceu muito os resultados positivos que ela tem e que vocês vão ver agora.